que quer entrar nesse universo das vandalas pra fazer parte da arte e terapia ela não precisa ser uma desenhista profissional ela não precisa nem saber desenhar o que ela precisa é querer transformar a sua vida transformar as suas emoções entrar em conexão com o seu eu mais profundo com a sua espiritualidade mudar a sua frequência e através das vandalas se você tem um papel uma canetinha um lápis de cor você pode então começar a transformar a sua vida a partir do seu mundo interno, porque toda mudança na nossa vida ela começa do nosso olhar pros nossos comportamentos nosso olhar dos nossos sentimentos olhar pras coisas que a gente não quer olhar e que quando olhamos mudamos completamente como nos sentimos e transformamos aí a nossa realidade as que curam curam as nossas emoções elas nos ensinam a lidar com o nosso inconsciente esse é o significado das mandalas que curam porque os nossos comportamentos os nossos sentimentos eles vêm os sentimentos eles vêm dos nossos pensamentos e quando a pessoa ela não está atenta ao presente quando ela não está no aqui e agora o inconsciente fica comandando cada comportamento então se você consegue fazer uma limpeza no teu inconsciente quando você não está no aqui e agora você sai daquele piloto automático que te leva à frustração que te faz repetir a mesma situação o mesmo comportamento e as mandalas elas têm esse poder de equilibrar e além de uma mandala ela vibra no ambiente ela está emanando energia dependendo da cor que tu coloca dependendo da da quantidade de pétalas da numeração da tua mandala os números tem um poder incrível na mandala então dependendo do que você coloca na tua mandala as cores que você coloca essa mandala está vibrando e a intenção que você coloca então a mandala está em um ambiente e ela começa a vibrar naquele ambiente buscando a cura daquelas pessoas que estão ali no ambiente e elas